Com a cabeça Lindo Quero ver Movimentando 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 A Jesus eu vou louvar De novo Movimentando 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 A Jesus eu vou louvar Quero ver, quero ver Eu me movimento Pra louvar o Criador Mexendo Mexendo Eu me movimento Pra louvar o Criador Vamos lá Papai e mamãe, ajuda Bato palmas Pra louvar Bato palmas Pra adorar Bato palmas Me louvou de quem criou As minhas mãos As minhas mãos Lindo Lindo, lindo, lindo Agora quero ver Quem consegue bater as mãos Bem baixinho assim Poderam Ei Movimentando 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 Ai Jesus eu vou louvar De novo Movimentando 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 Ai Jesus eu vou louvar Bato os pés Pra louvar Quero ver Bato os pés Pra adorar E aí? Bato os pés Quem louvou de quem criou Os meus pés Os meus pés Isso Agora quero ver Quem consegue bater os pés Bem baixinho assim Que lindo Eu acho que os boys vão ganhar o DVD Eu pato as minhas mãos Eu pato os pés Pulo bem alto Levanto as mãos Fecho a cabeça Giro assim Louvo ao Senhor Agora quero ver Quem consegue fazer Todos os momentos assim Palmas Bater os pés Pular Levantar as mãos Fecher a cabeça Dar uma volta De novo Palmas Bater os pés Pular Levantar as mãos Fecher a cabeça Dar uma volta Lindos Movimentando 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 A Jesus Eu vou louvar De novo De novo Movimentando A Jesus Eu vou louvar 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 Estátua